Não perguntei do bem Todo homem que era casado Tinha mania de fazer bar Mulher se escrava naquele tempo De um bem, todo homem que era casado Tinha mania de fazer bar Mulher se escrava Mas não te lembra, mas mulher também É mesmo direito que nós Não, cabulou mal não Ele é cabura Nem é cabos gravar Sima, o corpo tá doer Assim que diz ele Tá doer também Não, 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 não Não, cabulou mal não Ele é cabura Nem é cabos gravar Sima, o corpo tá doer Assim que diz ele Tá doer também Não, 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 não Não, 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 não Naquele tempo de um beijo Todo homem que era casado Tinha mania de fazer bar Mulher se escrava naquele tempo De um beijo Todo homem que era casado Tinha mania de fazer bar Mulher se escrava Mas não te lembra Mas mulher também Te mesmo direi Do que nós Não Cabulou mal não Ele é cabura Nem é cabo escrava Se escrava Se escrava Se escrava O corpo Se escrava Se escrava Se escrava Ou Se escrava